Tem um ditado que diz Não deixe para amanhã o que pode ser feito agora No barco é assim Você não pode deixar para amanhã o que pode ser feito no momento Quebrou, consertou, rasgou, costurou Deixa a preguiça dos gatos em terra Jamais leve para dentro do barco Teve uma palestra que eu dei para crianças Uma criança no final do bate-papo Ela levantou e falou Agora eu já sei Todo mundo olhou Não basta rezar Tem que agir Eu falei Pelo amor de Deus Não vai contar isso para sua mãe Mas é isso Antes de rezar do nosso vídeo anterior da fé Tem que pensar e agir Organizar a ação e agir automaticamente Então a iniciativa é muito importante E outra coisa que eu acho importante também saber Que vocês têm que colocar na cabeça Que o barco é o local mais seguro no mar Então no meio de uma tempestade No que for A tempestade vem e vai E para que ele seja o local mais seguro Tem que ter antes de tudo a prevenção E você tem a prevenção através do que? De um bom checklist antes de partir Para que dentro do barco você consiga fazer as manutenções E utilize o ditado A santo Quebrou, consertou Rasgou, custou Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho